Hoje teremos mais um jogo, o Potiguar encara o Açú no estádio e de Garzão em busca de reencontrar o caminho das vitórias na competição. O sinal de alerta está ligado no Potiguar. Para afastar o mau momento, a diretoria fez mudanças e trouxe a experiência e qualidade de Márcio Mossoró. O primeiro jogo não ocorreu como a gente gostaria, na verdade até começamos bem, a verdade é essa, mas houve muitos fatores que ocorreram durante o jogo que a gente não conseguiu manter a vitória, os três pontos. Eu acredito que se a gente conseguisse virar o jogo, primeira parte, 1x0, eu acho que no segundo tempo seria outro jogo, mas serve de lição, serve para a gente aprender e entender que o campeonato estadual aqui do Rio de Janeiro é bem diferente. O camisa 8, Alvir Rubro, avaliou o momento e a importância do próximo jogo para as pretensões do clube na competição. Realmente aquilo que a gente quer no campeonato, se a gente vai brigar lá em cima ou se a gente vai brigar na parte de baixo, temos que ser bem realistas e bem sinceros neste momento, mas nós sabemos da nossa responsabilidade, sabemos aquilo que nós queremos para o futuro e a gente vai trabalhar muito e eu acredito no meu grupo, eu acredito no meu treinador, acredito em tudo aquilo que foi montado, todo esse projeto, para que eu pudesse vir jogar aqui, né, então eu espero contribuir muito ainda, lógico que ainda é cedo, eu estou aqui há cinco dias e tal, mas eu quero poder ajudar da melhor maneira possível. Para o técnico Nilson Correa, o trabalho no dia a dia está sendo bem feito, ele acredita que o fator psicológico é que está atrapalhando nas partidas. Pelo menos nesses dois jogos que eu fiz com o Potiguar, nós saímos na frente, não só na frente, mas estando melhor do que o adversário, de uma certa forma tendo o controle do jogo, podendo ampliar o resultado e infelizmente não temos conseguido fazer, e depois, de um momento para o outro, temos levado esses dois revés que aconteceu conosco. Eu acho que isso tem mais a ver com o poder de concentração nosso e sobre isso nós temos falado e vamos continuar falando, tentar evoluir nesse aspecto, sermos mais fortes mentalmente, saber lidar com o resultado quando estivermos vencendo o jogo e saber ter tranquilidade e controlar o adversário a partir daí, para que nós possamos terminar os jogos com vitórias, porque nós precisamos. Quem esteve de fora da estreia no segundo turno foi Carlos Alberto, que ainda se recupera de lesão. Mesmo não estando 100%, o jogador já se colocou à disposição para decisão diante do Açú. Vai recuperando, passei 13 dias aí tratando, mas graças a Deus hoje eu estou bem e espero poder ajudar no decorrer do jogo, ajudar e a gente, se Deus quiser, sair com resultado positivo de lá. O zagueiro Paulo César sabe da importância da equipe voltar a ter uma solidez defensiva. Para isso, avaliar a equipe do Camaleão é essencial, pois durante a competição mudou de pele e reformulou o seu elenco e chega mais encorpado para o duelo. A gente respeita bastante o Açú, é um time de muita qualidade, a gente já conversou bastante já, mas a gente acredita bastante aqui no nosso grupo, o que a gente pode fazer é pensamento positivo, energias positivas. Acredito que amanhã vai ser um jogo importante para nós e espero chegar lá com o grupo e fazer um grande jogo, um bom jogo e poder mudar esse cenário nosso aí, que acredito que vai melhorar, se Deus quiser.